Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aí resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem aí na vida. O meu contato aí é o facebook.com.br contabilidade tv. Também tem um e-mail contabilidade tv.com. Pode estar adicionando no facebook galera. O exame de suficiência de hoje é a segunda prova do ano de 2011, questão 45, para bacharel. O assunto é matemática financeira, vamos estar resolvendo ela juntos. Uma empresa obteve em 1º de julho um empréstimo de 800 mil reais, a ser pago integralmente após 3 meses, com incidência de juros compostos de 5% ao mês. Ao final do mês de agosto, a empresa apresentará o valor de despesa financeira acumulada referente a esse empréstimo no valor de... Aí temos quatro alternativas, vai deletrar a letra D de dado, tem uma segunda alternativa correta. Para estar resolvendo essa questão aqui, seria interessante estar fazendo uma revisãozinha de matemática financeira. Vamos ver aqui uns conceitos. O C, né, é o capital, ou principal, é o valor de uma quantia em dinheiro na data zero. Ou seja, no início de uma aplicação, o capital pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica. O valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado. O J, daqui da fórmula, né, dessa segunda fórmula do montante aqui, né, que é montante igual a capital, vezes 1 mais I sobre N, elevado a N. O juros é a remuneração paga pelo uso do dinheiro. Juros, todo mundo sabe o que é. O M é montante, né, que é conhecido como valor acumulado, é a soma do capital inicial mais os juros. O N é o prazo. O I é a taxa. Conhecendo isso, vamos estar resolvendo o exercício. E principalmente estar conhecendo essa fórmula, grave lá na cabeça. Pra estar facilitando o exercício aí, eu vou fazê-lo aqui no Excel. Eu peço que vocês aumentem a resolução do vídeo, pra poder estar chegando melhor. Ou que vocês também pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, para depois estar olhando a resolução. Pausaram o vídeo, galera? Vamos tentar fazer aqui, então. O primeiro passo do exercício é tirar as informações, né, extrair as informações. Então aqui, o I é o 5%, né, que é a taxa. Então a gente pegou apenas e copiou aqui, na coluna de dados. O N é o prazo. E nós temos dois meses de prazo, né, desde que você fez o empréstimo. Você pode ver que você fez o empréstimo em 1º de julho, né, e ele quer saber ao final de agosto. Então tem julho inteiro, agosto inteiro. São dois meses aí de capitalização. Portanto, o N nosso vai ser dois meses. O capital é 800 mil, apenas extraímos a informação de lá. O montante a gente não conhece. Que é justamente o que a gente quer descobrir. Pra estar resolvendo a questão, a gente tem que estar aplicando aquela fórmula do montante, que é, né, montante igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Aí eu calculo que foi feito da seguinte maneira, né, o montante foi igual a capital, que é 800 mil, vezes 1, que já tinha na fórmula, né, entre parênteses, mais o 0,05, que nada mais era do que o 5% em número decimal. Veja que a gente tinha aqui 5%, converteu ele para decimal, né, e chegamos aqui no 0,05. Fecha parênteses, eleva tudo a 2, a segunda potência, ao quadrado. Sendo assim, a resposta aí é 872 mil. O nosso montante, capital mais juros, deu 882 mil após 2 meses. E o passo 3 é ver aí quantos que a gente tem de despesa financeira. Como que a gente faz isso? Quantos que a gente teve de juros? Quantos que a gente pagou de juros? Os juros nada mais é do que o montante menos o capital. Então, de montante a gente tinha 882 mil, né. Então, 882 mil menos 800 mil, né, 882 mil menos 800 mil, vai dar aí 82 mil. Então, o nosso juros é de 82 mil, que é a nossa despesa de juros. Portanto, é gabarito letra C, de contabilidade, C ali, de Corinthians. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-los. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique, se tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar se dando precisão de insuficiência, também na carreira de contador, contabilista. Um abraço para quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí! Valeu!